Fala aí pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Play Roça quero mostrar aqui pra vocês em primeira mão deixa eu pegar um ângulo que fique bom é pessoal, aquele ali é o umbigo, o umbigo da bananeira não sei se vai, se vai ficar muito bom aqui, acho que vai ficar melhor vai vir ali né, ali pessoal já tinha um tempo já já tinha um tempo já que as bananeiras aqui do quintal não davam fruto né pessoal ela já começou a soltar folha, essa é a folha do umbigo da bananeira eu só chamo de umbigo da bananeira aqui eu estou com essas três aqui, essas estão no quintal tem outra bananeira ali, do outro lado do muro, mas está em uma parte de fora da casa uma, duas, três, essas três são as três grandes essa que foi cortada, ela já havia há bastante tempo, ainda dada um cacho tem uma pequena crescendo aqui e mais essa aqui eu vou tentar depois tirar essa daqui pra replantar talvez eu tire aquela dali também mas eu já estava nessa expectativa uma das três desce um cacho né por conta da hora aqui pessoal a claridade já está atrapalhando pra vir eu quero pegar um ângulo bom pra poder, ó acho que esse ângulo aqui vai ficar legal ali pessoal, ó já está cheio daquelas abelhinhas aí que beleza vamos ter um vamos ter um cacho de banana aqui galera é eu vou acompanhar a evolução eu vou acompanhar a evolução desse cacho, nessa bananeira aqui e vou trazer uns vídeos aqui pra mostrar a vocês aí, beleza? deixa o like aí se inscreve pra não perder novos vídeos e tamo junto pessoal um grande abraço e aí e aí e aí e aí e aí